Música O vereador Carlinhos Camelô protocolou na Câmara um projeto de lei que institui a meia entrada para servidores públicos municipais da administração direta, indireta e fundacional de Campinas em estabelecimentos que promovam lazer, entretenimento e estimulem a difusão cultural e esportiva. Para o parlamentar, o benefício que já existe atualmente para professores e diretores da rede de ensino deve ser estendido para todos que trabalham para o município. Hoje os professores, os diretores, hoje ele tem esse direito de meia entrada. Então por que não para todos os servidores? Porque o direito eu acho que teria que ser igual, não que os professores não tenham que ter, eles tenham que ter. Mas os servidores todos ali em comum acordo, eu acho que eles também deveriam ter esse benefício para ele. Porque trabalha para o município, está ali, é questão de isonomia, né? Então, serve para um, teria que servir para todos. O projeto de lei deve passar pelas comissões da casa antes de ser levado para votação em plenário, ainda sem uma data prevista. O vereador diz estar confiante que o PL possa ser aprovado pelos colegas, pois, segundo ele, o benefício pode gerar um incentivo extra à participação popular nos eventos culturais promovidos na cidade. Hoje, o que acontece com eventos culturais, que você falou aí, com eventos culturais em meia entrada, vai incentivar mais as pessoas a participarem disso.